Bom, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Arratório da Vida, eu sou o Kai. Falar a verdade, eu tô exausto, nem queria fazer vídeo, mas vou gravar o vídeo mesmo exausto, não sei nem qual o tema, na verdade. Era pra fazer um tema marcado, né, de debate com os colegas, né, que pedem tema, mas tô cansado e não tô com vontade. Sexta-feira, acabou o expediente, dormi mal pra caramba a semana inteira, tô só o pó, tô meio gripado. E a mente tá cansada também, mas vou gravar esse vídeo aqui de filosofia viva, filosofia marginal, que tem um debate na minha cabeça, né, um assunto na minha cabeça que eu vou falar aleatoriamente e depois eu descubro o título do vídeo. Quando eu ouvi de novo, nem que seja brevemente, eu vejo um modo de escrever o que eu vou falar, né. É um relato de profissão, obviamente, o roteiro da vida, infelizmente, é a vida, né, é o cotidiano, é tedioso, é descartável, é, em certo sentido, comum, medíocre, é, talvez, sim, não tem nada de demais, né, a vida é a vida, não tem edição, não tem como voltar atrás, não tem como ir pra frente, aliás, tudo é perspectivas intelectuais, culturais, né, e valores também intelectuais e culturais que você vai definindo conforme você vai avançando no que você entende por existência ou existindo em si, né, e a vida vai, né, a vida vai correndo, correndo pra lá, correndo pra cá e tal. E aí, como é bom pensar em voz alta, às vezes, como autoterapia, é o que eu tô fazendo agora, pensando em voz alta, né. Recentemente, então, na profissão, né, eu me deparei com algumas situações, assim, das mais diversas, onde eu vejo as pessoas serem muito violentas e brutais, novamente, né, o campo da educação, o campo da sociedade como um todo, sempre, eu vejo isso muito em atrito, porque escola é muito atritivo, né, tem muito conflito, conflito entre as diversidades, né, é uma coisa muito, assim, é um campo de guerra, talvez. Então, acaba que é sendo mais comum você perceber as nuances dos humanos, da sociedade, da autoridade, da interação entre a diversidade, do que você tá num trabalho onde todo mundo obedece uma rotina muito fixa, todo mundo tem uma métrica mecânica, uma fábrica, não sei como é que funciona, tô trabalhando nesses lugares também, né, mas eu acho que não é tão interpessoal, né, relações interpessoais, né, relações interpessoais são muito complexas, né, mas o que eu vejo nos professores como um todo, principalmente, né, não nos alunos também, em parte, mas nos professores principalmente, que como a gente é mais velho e a gente é formado e tem experiência e tem mais tempo de vida e entre outras coisas, o grau de arbitrariedade na nossa visão para com o outro é assustador, tá? E o grau de violência, de opressão, de hierarquia, de poder, onde o indivíduo empoderado acaba exercendo esse poder, o soft power, não é o hard power, né, o poder mais leve, assim, o poder de uma palavra, o poder de uma ação, ou o poder de um valor moral, ideológico, que você acaba cultivando e julgando o outro segundo essa métrica, né, a métrica de julgamento é sempre muito complexa, né? A gente faz uns com os outros isso, os professores, uns com os outros, sempre tem um atrito, um ódio, um rancor, ou muita coisa não falada, não dita na fase do outro, na cara, cara a cara, né? Opiniões reservadas, opiniões de, como é que é o nome? Não é fofoca em si, mas também fofoca, né? Essas coisas de debate com... Onde você tem uma zona de segurança, você acaba falando, né? É uma... Aquela picuinha básica do dia a dia, por assim dizer, essa picuinha normal, né? Normal, infelizmente, né? Aí, quando os professores começam a falar dos alunos, e sempre falam dos alunos, os alunos são um dos... 80, 90% do tema da sala dos professores, como eles estão entre pares, né? Não podem falar muito uns dos outros para não se machucarem, eles falam dos outros que não estão ali. E quem não está ali, fazem parte da convivência e do assunto. O assunto são os alunos. E os alunos são aquilo com que todos interagem e têm em comum. Então, como eles não são amigos necessariamente, são colegas de trabalho, a gente vê as pessoas falando sobre outras pessoas, e principalmente sobre crianças e adolescentes. E eu dou aula para essas crianças e adolescentes, e eu sei quem eles são no sentido da minha perspectiva, de leitura deles, de interpretação, de ver a existência deles, de ver a complexidade deles, de aceitá-los como eles são, né? Entender as nuances existenciais, as nuances sentimentais, as nuances... De existência é preguiça mesmo, de não querer fazer as coisas, de estar cansado, de querer se divertir, de querer estar em outro lugar, de não querer fazer atividade, de atividade ser chata, não ter interesse, ou de a escola não ser legal, eu quero conversar com meu amigo, o professor, eu estou com ódio dele, porque ele é um babaca, e tem tal aluno que me odeia, faz parte, tem aluno que não me odeia, tem aluno que gosta de mim, tem aluno que acha que eu sou bacana, tem aluno que acha que eu sou um lixo, e ambos estão certos ao mesmo tempo, porque, de fato, aquilo que eu transmiti para o aluno que me odeia, não foi uma boa perspectiva, não foi uma imagem correta, porque eu sou complexo também, não sou um fluxo e cheiro, tem aluno que eu falei bosta sem querer, tem coisa que eu falo na aula, machucar alguém, tem essa vez que eu pressiono um aluno ou outro, por falta de estabilidade emocional, ou por estar cansado, ou pelo aluno calar a boca, e eu surtar um pouquinho, isso já quebra a relação, e depois construído de volta, a relação é bem difícil, então você cria um bloqueio, você afasta aquela adversidade de você, nega ela, e torna ela um inimigo, ainda mais na adolescência, aquela fase onde as intensidades são muito grandes, tudo que falam para você, do que acontece com você, é muito 880 de vez em quando, mas outros professores, eles também fazem isso, mas os alunos são os 880 aqui, os professores são 880, os professores que levam rancor, e amargura, e digamos, é quando você é um rei contestado, imperador que tem uma rebelião, ou algo do gênero, e você ver seu poder enfraquecer, e sua autoridade diminuir, e dissolver, por causa de alguma diversidade ali, eu particularmente, não gosto de salas muito dóceis, eu gosto de salas energéticas, salas complexas, meio caóticas, salas que tem diversidade, mesmo que eu perca, metade dos alunos, e não consiga dar aula para a sala, porque a sala é bem diversa mesmo, a minha experiência com sala de aula, é bem essa, eu me sinto melhor, em ambientes caóticos, do que em ambientes, muito organizados, apesar da organização, me fazer dar boas aulas também, porque já que você tem voz, já que você pode pensar com calma, você fala de maneira mais controlada, de maneira mais elaborada, e aí as coisas podem, pelo menos no meu tipo de aula, que é uma aula de monólogo, porque eu sou um professor totalmente engessado, uma pessoa muito engessada, que só tem uma expressão, e não consegue se adaptar, de cenários diversos, de metodologias diversas, e minhas aulas são meio que repetidas, mas apesar de repetidas, elas sempre tem essa interação constante, diálogo constante, e quem quer dialogar, e quem gosta de dialogar, a aula é boa, ou gosta da aula, quem gosta de aulas mais de prática, menos teóricas, mais mão na massa, aulas menos abstratas, ou que sejam mais palatáveis, e menos ideológicas, menos conceituais, mais, digamos, zanizade, no sentido de assuntos em comum, a aula não é tão boa, porque os assuntos não são em comum, os assuntos são assuntos da aula, assuntos da matéria e tal, e como eu passo eles, é do meu jeito, então, nem sempre, o meu jeito de passar, é o jeito adequado, para você aprender, e eu, não sou versátil o suficiente, para dar conta, da pluralidade de alunos, ou da pluralidade possível, de comunicação, com essa pluralidade de alunos, não aconso, todo mundo me lascando, mas um outro alcanço, de vez em quando, um alcanço mais, um outro alcanço mais, no outro dia, entre outras coisas, uma das coisas que me deixou puto, esses dias, foi que os alunos, estavam sendo suspensos, por atraso, é um relato aqui, que eu conversei com os alunos, até assumiu uma posição, um pouco perigosa, em certo sentido, não falando mal, necessariamente dos superiores, mas questionando, o porquê, eles estavam fazendo aquilo, como eles estavam fazendo, o superior estava, aplicando ali, uma regra, sem diálogo, sem conversa, sem democracia, sem transparência, uma regra de poder, e aí, a métrica, era ali que definia, tanto de atraso, está preso aqui na primeira aula, não vem a primeira aula, tantas vezes atrasados, é suspendido, não tinha uma percepção individual, se o aluno trabalha, se o ônibus quebrou, se é problema de família, se está num dia ruim, se não dormiu bem, se, sei lá, N motivos, que você pode atrasar, mora longe da escola, é um motivo muito importante, tem muita gente que mora muito longe da escola, e os transportes passam de 1 em 1 hora, às vezes, e o aluno não consegue pegar o transporte, às 4 e meia da manhã, aí ele pega as 5 e meia da manhã, e atrasa, porque senão ele teria que acordar muito cedo, e teria que ficar no ponto de ônibus ali, de madrugada, né, só que essa ausência de diálogo, ausência de compreensão da diversidade, da individualidade do outro, né, e essa arbitrariedade na punição, onde você não considera as complexidades, é uma coisa problemática, a pessoa sabe disso, sabe, a pessoa reconhece, ela sabe que ela tende a ser vingativa, punitiva, e o perfil da pessoa especificamente, é um perfil de pessoa que sofreu muito, eu também sofri muito, a gente até conversou sobre isso nesses dias aí, sobre os sofrimentos na vida mais jovem, nos traumas, e a nossa personalidade, né, porque a gente tem personalidade que é, de algum modo, é reativa, né, e a pessoa se sente no poder, em certo sentido, usar o poder contra o outro, que é mais fraco que você, é um, é uma alegria, e o sadismo acaba acontecendo meio que indiretamente, porque você acaba se sentindo bem, causando, é, uma obediência, ou, colocando o outro no eixo, mas não colocando com gentileza, é colocando com violência, e essa violência não é aniquilar o outro, mas é fazer o outro ser inferior ou subalterno a você, colocando você numa situação de poder mesmo, e esse poder, ele é um poder negativo, né, um poder que, que ele vicia, né, e a pessoa tem parte consciência disso, mas não consegue lidar 100% bem com isso, né, eu lido melhor com isso, eu lido muito bem com isso, na verdade, eu consigo me anular com muita facilidade, eu consigo ser humilhado constantemente, e não odiar a pessoa, não levo pro pessoal, ou levo pro pessoal, e depois eu me faço uma reflexão e perdoo, e tenho uma capacidade de perdoar, devido ao contexto também, devido às situações, as interações muito maior do que o normal, talvez, é um perdoar que eu aprendi as duras penas, né, tive vários conflitos familiares, conflitos com amigos, conflitos comigo mesmo, né, então esse perdoar é um processo que eu fui desenvolvendo, e não é instantâneo, e eu já fiz aluno passar mal, chorar, também já tive meus surtos aqui e ali, e eu sei como é que funciona a autoridade de poder, eu sei como é que funciona o trauma, né, o sofrimento causado por uma, por uma vontade alheia, a sua, e uma vontade, nesse caso, opressiva, ou uma vontade, em certo sentido, é, que exerce uma energia destrutiva, violenta, desrespeitosa, né, humilhante, e eu já fiz isso, mas eu fui me consertando aos poucos, e tô me consertando aos poucos ainda, tanto é que eu sou, tipo, professor que eu consigo, pelo menos nesse ano aqui, eu tô explodindo menos que o ano passado, e o ano passado eu explodi menos do que o ano retrasado, então aos poucos eu estou ganhando um perfil de autogerência, um tanto baseado numa filosofia do Bruce Lee também, que a água se adapta ao vasilhame, eu me adapto ao vasilhame, eu me sincronizo com a atmosfera e com o ambiente, e vou dando o meu jeito, dando meus pulos, tá, os pulos tem, os pulos são quedas, às vezes você pula e cai, às vezes pula e quebra, às vezes pula e dá em lugar nenhum, às vezes pula e se, e não dá resultado, às vezes pula e quebra, torce o joelho, torce o joelho, torce o calcanhar, não sei, né, é os pulos, né, mas eu, eu consigo de algum modo, ter uma versatilidade nesse ângulo, né, nesse ângulo de interação com a diversidade, e outra coisa que também me incomoda, muito além dessa, desses conflitos, é de, de cicatrizes, que as pessoas com autoridade, acabam carregando na sua própria identidade, e depois acabam efetivando essa cicatriz, e sangrando os outros, ou criando traumas nos outros, né, e eu percebi traumas sendo criados em, em, eu vi o trauma nascer, no aluno, sabe, quando o aluno ele é humilhado, e você vê, ele como um ser humano, e você vê a dor, na tua frente, por causa da situação, eu vi isso acontecer, eu vi, o momento onde eu passei, na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, no meu ensino médio, ou fundamental também, eu vi no outro, o momento onde eles, era, eu era aquela pessoa, há, 20 anos atrás, 20, é mais ou menos 20, 22 anos atrás, 23 anos atrás, duas décadas e pouco atrás, eu vi, eu vi a pessoa, de algum modo, estar nessa situação, né, e alguns alunos perceberam, eu também falei isso pra eles, em algum, pra salas, né, eu fui tentando dialogar com uma outra, assim, aulas mais livres, aulas monólogos, assim, do jeito que eu faço, pensando e, falando sobre assuntos, e interligando, interconectando assuntos, e visões de mundo, e apresentando um contexto, um panorama de relações, pros alunos, pra gente debater as coisas, né, em grande parte é monólogo, porque eu sou muito, muito controlador, na, na, na fala, eu gosto do debate, mas, mas eu sou muito, muito, como posso dizer, palestrante, por assim dizer, e, e eu vou no fio da meada, e não cala a boca, gosto de fazer negócio, né, é, e como eu sempre faço, também nos vídeos, e, outro relato também, da, da, do atrito, né, dos professores, de uma aluna, que, é uma aluna, magnífica, no sentido de, 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 tá, transcendendo e florescendo pra vida adulta, né, tá, aprendendo o que ela não dá valor, o que ela dá valor, o que ela gosta, o que ela não gosta, e, e criando autonomia, e criando rebeldia, mas uma rebeldia que acaba desrespeitando a autoridade dos outros, e acaba sem querer humilhando, menosprezando, agredindo sem querer as autoridades, e, o que eles falaram dessa, desse indivíduo, dessa aluna, né, dessa pessoa, depois que ela saiu, né, e ela é uma pessoa que tem uma função de poder, junto à política da sala de aula e tal, foi assim, repulsivo, assim, de um nível de imbecilidade, de grosseria, de falta de perspectiva, de humilhar, de rancor, de tentar humilhar, de tentar diminuir, de menosprezar, de, entendeu, de, de ficar dando liçãozinha moral, palavras ao vento, né, liçãozinha de, ah, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim, isso é melhor, isso é pior, e deveria ser assim, assim assado, e não do jeito que é agora, né, não entendendo todo o contexto existencial, cultural, humano, ou a própria fase de descoberta, ou de, de florescimento da sua, das suas individualidades, das suas vontades, entre outras coisas, que é uma coisa que, ninguém, ninguém tem assim de fábrica, né, não é um professor formado em psicologia, ninguém é formado ali para entender pessoas, tá ligado, você é formado para dar aula de uma matéria pontual, eu também não sou formado para entender pessoas, só que eu tenho uma sensibilidade, desde muito tempo, que ela é uma tendência, uma tendência de comportamento, uma tendência de pensamento, que sempre me vinculou para o ângulo de analisar pessoas, de entender pessoas, de buscar, dialogar com pessoas, mesmo que seja um shadow boxing, uma luta nas sombras, onde eu não esteja com a pessoa na minha frente, mas de algum modo, eu esteja pensando sobre as pessoas, e vendo o espelho que sou eu mesmo, vendo os reflexos da sociedade em mim mesmo, me autoanalisando, analisando a sociedade, analisando aqueles que estão na sociedade também, o tempo inteiro eu faço isso, a vida inteira eu faço isso, e aí, tanto que os meus amigos de psicologia, me chamaram de psicólogo social, porque eu não preciso de um, de uma leitura aprofundada em psicologia, ou de uma leitura aprofundada em história, ou em filosofia, ou em outras áreas, porque eu fico pensando o tempo inteiro, mas também não quer dizer que eu seja melhor que ninguém, só o meu estilo, o meu estilo aqui, aliás, é um vício, aliás, é uma coisa negativa, porque eu fico preso, a uma rotina egocêntrica, de não abranger a diversidade da academia, não abranger a diversidade da história, do pensamento, não abranger as teorias, criadas por pessoas extremamente inteligentes, e desenvolveram pensamentos extremamente profundos, sobre abordagens extremamente interessantes, eu sou arrogante, mas a minha arrogância, ela é uma arrogância que ela sabe disso, ela tem autoconsciência, então, o que eu faço é ser eu mesmo, sem menosprezar, a expressão que os outros têm, que os outros são, assim como eu, também livres, mas sem também menosprezar aqueles que, por mais que não sejam livres que nem a gente, mas se baseiam em estruturas sólidas, em pilares sólidos, eu me esforço para isso, embora eu fracasse, porque eu tenho um pouco de, de, sim, asco, de ficar muito vinculado a rotinas, e métricas, e regras, mas eu ainda tento respeitar, tento ter um olhar mais, menos idiota, menos tosco, para olhar os acadêmicos, os pensadores, as pessoas que vêm de berços, de comentário, de valores tradicionais, ou de valores intelectuais, eu tento, mas eu tenho a tendência a ser um babaca, de todo modo, essas pessoas também têm as suas prosas, as suas aplicações, e eu vejo essas pessoas, que são pessoas que não são que nem eu, que não são espontâneas, elas se sustentam em, em bases sólidas, eu não me sustento em bases sólidas, eu estou na área movediça sempre, eu sou um cara da área movediça, já as pessoas que têm uma base sólida, para ficar de pé, eu vejo elas fazendo as coisas, e eu reconheço, reconheço que elas são boas, no que elas fazem, reconheço que é incrível, mas eu não quero fazer igual, não quero, eu quero fazer do jeito que eu quero, eu faço do jeito que eu quero, tanto que não dê problema, porque se der problema, daí eu tento, se der problema, eu tento, me proteger um pouco, mas enfim, os professores em geral, o efeito colateral, o eco, o eco sobre os eventos, que de algum modo, afetaram eles, é um eco grotesco, é vingativo, é rancoroso, é tóxico, é maldoso, é desumano, é humilhante, é muito triste, é muito triste, são professores que são, geralmente, pessoas mais velhas, pessoas mais tradicionais, mais conservadoras, talvez, não sei, ou talvez, tem uma métrica de corporativismo, o que é uma métrica de corporativismo, você fica muito parecido com o que é o seu colega, é quando todo mundo é médico, todo mundo se comporta como médico, todo mundo é engenheiro, todo mundo se comporta como engenheiro, todo mundo é professor, todo mundo se comporta como professor, e eu não sou assim, então, eu tô num lugar onde todo mundo se comporta, como eles querem se comportar, pra se reconhecerem, ter uma identidade de corpo, de, 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 de solidariedade uns pelos outros, eu fico na minha, eu sempre me afasto, eu não sou otaku assim, eu não sou filósofo assim, eu não sou, é, nerd ou qualquer outra coisa assim, eu não sou professor assim, eu não me vinculo, automaticamente, a nenhum tipo de métrica de, de identidade, pra me defender junto a um coletivo, eu não socializo, eu sou individual, nesse sentido, eu sou um babaca, egoísta, nesse sentido, desculpa a palavra, não é autocrítica, é só uma palavra que eu tô falando aqui, não tô dizendo que eu acredito que eu sou uma pessoa negativa, ou que eu tenho deméritos, não, é só expressividade, mas, esse ponto é o meu ponto, e, as pessoas tendem a ficar muito parecidas umas com as outras, e, quando você pega o grosso modo dos professores, e depois, o resultado nos alunos, peraí, tô meio gripado ainda, tá foda, então, quando você pega o grosso modo dos professores, o grosso modo dos alunos, você vê a identidade dos adolescentes, a identidade dos professores, você vê a pressão dos professores, sobre os adolescentes, e as consequências dos adolescentes, e você vê os adolescentes, em grande parte, tendo umas tendências de comportamento, ou moldagem, de acordo com, aquilo que está ao redor deles, eles vão, de algum modo, solidificando, que nem eu já fiz umas minhas teorias loucas filosóficas, aqui nos vídeos experimentais, de filosofia marginal, era filosofia etária, classificação etária, uma coisa assim, é um sistema filosófico, eu desenvolvi aí, das sócias de etárias e tal, e até que funciona, esse sistema de desenvolver, é um amadurecimento na sociedade, por assim dizer, na sociedade, na biologia também, e os alunos, eles vão, de algum modo, tem alunos, que foi interessante, que a gente fez uns debates, assim, por tabela, e os alunos tinham um perfil de um adulto, ou de um professor, ou de um cara com um poder na mão, ou seja, o aluno, quando ele tinha o mesmo perfil do cara, que estava arbitrariamente, definindo o que era justo, errado, certo, errado, sem pensar nas complexidades, ele tinha esse perfil, e vários alunos têm esse perfil, esse perfil autoritário, ou até, em certo sentido, injusto, de que causa injustiça, causa sofrimento, causa efeitos colaterais, em cadeia, muito complexos, e eu respeitei o aluno, falei, beleza, você pode ter essa postura, não tem problema nenhum, só tenha uma noção mais crítica, sobre a realidade, pense sobre o mundo, sobre as ações, as consequências, se for com você, e não com o outro, a dinâmica de aceitar o poder do outro, auxiliar o outro, se isso é justo, para aquele que está sendo, de algum modo, prejudicado, ou de algum modo, diminuído, e as pessoas podem sim, manter a brutalidade, a bestialidade, entre aspas, manter essa postura, de imperador, de rei, de pequeno poder, de soft power, ou de hard power, talvez, de querer ter, esse acúmulo de glória, esse acúmulo de controle, esse acúmulo de perspectiva, mais adequada, é quando você é um nerd arrogante, por exemplo, que nem eu era, no ensino médio, e eu conheço os alunos, que são nerds, e tem essa arrogância, dá para ver, eles são, às vezes tem baixa autoestima, às vezes são mais acuados, extremamente inteligentes, sagazes, expert em várias coisas, alguns são gentis, eu já peguei alunos gentil, ano passado, uns geniais e gentis, assim, doces, e alguns são revolucionários, combativos, alguns são rebeldes, e não fazem lição, não fazem nada, mas são geniais, por positivo e por negativo também, no sentido de ser violento com a sociedade, ou de ser generoso com a sociedade, e alguns são conservadores e inteligentes, pessoas muito espertas, muito capazes, muito aptas, e que veem o outro como um inimigo, um oponente, ou alguém que não é tão bom quanto eu, no que eu sou bom, arrogância, o princípio da arrogância, do ego em si, que eu vou falar a verdade, eu era assim também, não vou mentir, mas apesar de eu sempre ser assim, principalmente mais na fase de infância, eu sempre, por algum motivo, e é uma coisa minha, eu me desconstruía, desculpa, eu estou vendo uns negócios aqui, eu ia me desconstruindo, na prática mesmo, e buscando o pensamento mais profundo, eu sempre fui muito filosófico, muito analítico, e muito autocrítico, e apesar de eu, em alguns momentos, eu perdi o controle da minha emoção, da minha intelectualidade, da minha índole, eu retomo em grande parte, tá, que tem vezes que você faz merda, não tem como salvar, mas você faz umas cagadas ferradas, não tem como voltar atrás, mas em alguns momentos, tinha de fato, uma tomada de consciência, um amadurecimento, e novamente, uma autoproteção, né, e isso foi a vida inteira, desde os meus 19, 18, 20 e poucos, faculdade, cursinho, pós-faculdade, na faculdade eu também era arrogante, em grande parte, aqui e ali, e tal, né, minha escrita é arrogante, minha escrita é meio pirada, é meio surreal, é meio individualista, é bem bastante cêntrica, né, minha escrita, minhas opiniões são excêntricas também, eu tenho tudo registrado, uma grande maioria tem registrado em texto, em texto, em conversa, eu li já isso, eu já me estudei, eu já li, eu tenho, sei lá, mais de mil páginas de diálogo com pessoas aleatórias na internet, ou mesmo presencial também, que eu lembro, mas principalmente na internet, porque eu sou da geração da internet, né, então, eu sempre marco as conversas, guardo as conversas, os meus insights, os meus pensamentos, e esse próprio canal também, né, que tem mais de 1.400 vídeos já, mais de 1.500, se não me engano, e vários vídeos de filosofia viva, de OCP, de elaborações mais livres, né, ou às vezes comentando, que nem os FVs, filosofias, FV, não, filosofia viva, e também os AFs, os aforismos filosóficos, comentando trechos, né, de obras, ou às vezes até mesmo os, ficos em debate, né, onde eu comento uma obra especificamente, ela acaba indo para uma reflexão, embora o foco não seja esse, sinceramente, nos AFs, não nos, no ficção em debate, né, o foco é mais analisar a obra, né, no começo eu tentava fazer de maneira mais híbrida, com filosofia, mas depois eu comecei a abandonar, eu comecei a focar só num, numa superficialidade nerd, por assim dizer, uma superficialidade mesmo, porque eu sei que os reviews são tosco, não tem nenhum, mano, nenhum preciosismo, nenhum perfeccionismo, review é tosco mesmo, é Converse Bar, tá ligado? Todos os meus vídeos são assim, porque é meu jeito, e eu tô indo, não é inscrito, não é curtir, não é, não é propagar, é, é o treino da vida, tá, é, acaba se tornando isso, até no princípio você pensa, que legal ter inscrito, é que legal ser ouvido, é que legal ter curtidas, é que legal comentários, mas é, eu vou repudiando essas coisas, eu vou controlando essas coisas, eu vou, não negando necessariamente, mas, eu não dependo disso, tá ligado? Apesar de ser chato, quando não tem nenhum view no vídeo, o vídeo tem zero views e tal, é bem grosseiro, né, no sentido de que dói, mas, é, tudo bem, e de todo modo também, né, os vídeos aqui, eles são bem isso, bem, bem essa, brainstorm que eu fiz durante 25 minutos aqui, 26 agora, e finalizando agora também, pra não ficar muita exceção de linguiça, só um relato mesmo, sobre o dia a dia, as vivências com as pessoas, pares, ou, é, alunos, né, que também são pares, né, porque eu considero iguais, eu não tenho hierarquia com eles, e eu cada vez tô mais empático, e mais empático, e mais solidário, e mais, é, mais consciente da diversidade, e de certo modo, mais humano, apesar de sempre usar o Niki Yokai, desde sempre, que é um contraste interessantíssimo, pra mim, a própria autoanálise, né, eu sou yokai, é o contrário de humano, mas, eu me torno cada vez mais humano, no sentido de relações humanas pontuais, de valores também, no sentido de consciência, mais, não no sentido de exercer plenamente, a revolução humana, da justiça, aí eu sou um bosta, pra exercer a revolução da justiça, e pôr a mão na massa, e se ferrar junto, revolucionário mesmo, aí é, é mais complicado, tá, mas como alguém que pelo menos tem consciência, e pensa sobre a existência, e pensa sobre as coisas, e é isso, é o que eu sou, né, no caso. Então, esse foi um relato, uma filosofia viva mais prosaico, bastante, é, aleatório, sem nenhum planejamento, só falei que deu na cabeça, deu na telha, que tudo que veio na ideia, eu fui falando, e dos assuntos pontuais também da escola, de pessoas, né, complexidades, contextos, né, de relações atretivas e tal, e de mim mesmo, em parte também, do meu percurso, em parte também, virou uma, uma espécie de, sem querer, como é, Naruto, que é, é um flashback, virou um flashback por tabela, narrado, né, de algumas coisas minhas também, mas é isso aí galera, obrigado pela presença aí, desculpa qualquer coisa, um vidinho estranho qualquer, aí que eu não sei nem o título, depois eu te estudo um título, leitório, ele talvez uma prosa, uma prosa consigo mesmo, uma, uma auto-conversa, uma coisa assim, porque eu falei em voz alta aqui, dona telha, né, então é uma coisa mais ou menos isso, título vai ser mais ou menos isso, acho que vai ser isso, e é isso galera, obrigado aí, desculpa qualquer coisa, e até a próxima aí, a gente volta com vídeos aleatórios, em qualquer momento, falou, zé, e aí, Obrigado.